É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi a tristeza pra mim Sarveiro voltou sozinho Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Sarveiro partiu de noite foi Madrugada não voltou É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Tempo ноч окá Obrigado.